E criminosos furtaram um veículo Gol na tarde de segunda-feira. Foi aqui na zona oeste da cidade, o carro estava devidamente estacionado na Avenida João Pinheiro. De acordo com a vítima, um rapaz de 25 anos, vejam só, hein? O Gol quadrado que você está vendo, placas GPJ-2080, esse veículo foi estacionado próximo a uma empresa de iluminação para carros. Passado algum tempo, ele retornou por volta das 5h30 da tarde e percebeu que o veículo não estava mais no local deixado. Bom, levaram, né? O jovem procurou a delegacia da Polícia Civil para realizar o boletim de ocorrência. E aí você pode colaborar, qualquer informação deve ser repassada através do 190. Tá certo? Denuncie.